Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero comentar com você sobre alguns comportamentos que a gente precisa ter no trânsito. Vem comigo! Eu recebi esse vídeo aqui, eu quero comentar com vocês sobre as duas possibilidades que nós podemos ter quando isso acontece. Vamos dar uma olhadinha aqui e a gente vai comentar. Olha lá, deu um engarrafamento no trânsito, deu uma retenção e vem um caminhão muito rápido e bate na traseira. Olha só, horrível, né? Vamos olhar de novo aqui. Quem me mandou esse vídeo foi o Marco Túlio, obrigado viu Marcão. Sempre quando tiver algum vídeo se manda que a gente vai fazer análise. Olha só. Primeiro ponto aqui, dá pra ver que a gente foi parado num local, eu não sei se numa ponte ou numa, num pedaço da rodovia que tem guarda-reio dos dois lados. Então quer dizer, não tem, tirando o agostamento, não tem nenhum local pra você colocar o seu carro fora da via de rolamento. Então, ali é complicado. O que que essas pessoas fizeram de correto? Saíram do carro. Então, quando isso acontece, é bom sair do carro e ficar distante, porque pode acontecer exatamente o que aconteceu ali. E aí veio, eles ouviram o caminhão vindo, né? Porque tava muito neblina. E a gente não sabe se aconteceu um acidente na frente em função da neblina ou só teve uma retenção mesmo normal. E aí não teve jeito, o caminhão não teve espaço pra frenar. Outro ponto importante, por isso que a gente deve andar sempre numa velocidade controlada. E também, nesses casos de neblina, diminuir ainda mais a velocidade, porque daria tempo de parar. Ou se tivesse uma colisão, seria uma colisão mais amena do que foi essa aqui. E provavelmente provocou lesões graves ou até fatais aí em muita gente. Então, a dica é de ouro pra você. Seu carro parou na pista, na rodovia, na pista de rolamento, você tenta levar ele pro acostamento e não fique no acostamento. Leve esse carro pra fora do acostamento, num local seguro. Mas caso não seja possível, saia do carro e fique fora do seu carro numa área segura. Sinalize lá com um pedaço de folha, de galho de árvore, cone, seu triângulo. Qual que é a distância de sinalização? 50 metros, 100 metros, eu acho que é uma distância segura, que as pessoas vendo o seu carro conseguem diminuir. E sabendo que tem alguma coisa parada lá na frente. Beleza? Sabe por que a gente faz tudo isso? Porque segurança é assim que se faz. E eu faço. E se você ficou nesse vídeo até o momento, se você assistiu até aqui, é a hora de você deixar o seu like. De você se inscrever no meu canal e de você compartilhar na sua rede social. Beleza? Até mais. Tchau. 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 Tchau.